Triste, né? A gente como pai, como mãe, fica revoltado com uma situação como essa. Imagina você que é pai, deixa o seu filho participar de uma competição em Caldas Novas, os meninos eram todos de Silvânia, e aí de repente você sabe que o seu filho foi agredido por um técnico, que seria a pessoa responsável para cuidar ali de seu filho. Foram pelo menos três vítimas, o que a polícia sabe é que são um adolescente de 14 anos que teve que ajoelhar no arroz, o outro um de 15 anos que acabou apanhando aí com fio de celular e com chinelos, e por isso que ele está todo aí marcado aí nas costas também. E teve um outro de 17 anos que também ficou ali, foi agredido com fio de celular, mas que não ficou com marca ali no corpo. Então imagina só, as mães, claro, estão revoltadíssimas com toda essa situação. Vamos ouvir o que é que o delegado Matheus Oliveira fala sobre esse caso, olha só. O treinador passa a castigar de maneira cruel e corpórea os próprios alunos que foram colocados sobre a guarda ali, sobre a custódia deles. E inclusive batendo com cabo de fio, de carregador de celular, colocando um dos alunos para ajoelhar no milho, métodos bastante arcaicos de castigo corporal. E daí ele foi autuado na delegacia. Ele pode ser enquadrado no crime de maus tratos e também no de lesão corporal, que juntos aí podem somar até dois anos de detenção. Marcelo, a gente está com uma nota da Prefeitura de Silvânia, né? Que ele trabalhava para a Prefeitura de Silvânia. Me permita ler aqui o seguinte, eles falam que o governo de Silvânia repudia todos esses fatos que aconteceram durante a sexta Copa de Futebol, que foi realizada em Caldas Novas, né? E que os alunos do programa de iniciação esportiva da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer estavam lá disputando o campeonato. Eles disseram que, como sabem que envolve um dos membros, que é da Comissão Técnica de Silvânia, foi expedido já um decreto, né? Envolvendo esse técnico. E aí, esse técnico foi imediatamente afastado das funções. Inclusive, a nota diz ainda que as medidas judiciais cabíveis também serão tomadas. E que a administração municipal está apoiando o esporte no município, lamenta o ocorrido e está aí a inteira disposição dos alunos responsáveis e de qualquer cidadão silvaniense. Triste demais. Tomara que esse caso aí a polícia acabe se debruçando, porque não existe um técnico de futebol querer disciplinar-se, é isso que ele chama de disciplina, né? Alunos que estão ali disputando um campeonato, adolescentes, informação, cheios de sonho, né? Imagina o trauma que causa aí nesses meninos, que muitas vezes querem ali se tornar um jogador profissional e acabam achando que é dessa forma que eles vão ter que aprender alguma coisa, né, Marcelo? Lamentável demais. É com você.